Cidade batistense, a cidade circunvizinhas, o hino ao município de Bernardino Batista O hino que tem a letra de Tarlan Douglas, Sianciar Liviana, Dr. Geraldo Neto, Jardel Batista, Vivian Silvério A melodia e a música do professor Tarlan Douglas A lei municipal número 625 de 2019, criando o hino ao município de Bernardino Batista Que agora será apresentado para toda a comunidade E o prefeito Gervásio e o vice-prefeito Assisinho, asqueando o pavilhão ao município de Bernardino Batista Sobre os montes se faz sem valente Viva as marcas de seus ancestrais Bernardino, teu corpo é valente É reduto de amor e de paz O teu solo é fonte de riqueza Traz beleza, acho nosso sertão A doçura que tem nos engenhos Deservando nossa tradição Na vida, a de grandes valores Bernardino Batista é chum Nossa famosa serra do Pai Gloriosa terra do Pai Nobre terra de grandes valores Bernardino Batista é chum Nossa famosa serra do Pai Gloriosa terra do Pai Gloriosa terra do Pai Paraíba a ti pertencimos Nosso estado de um povo gentil Uma flor esclarece Uma flor esclarece das serras Veja o céu vivo em nosso Brasil Sobre os frios do Pai Sobre os frios ar e já liberdade Nossa famosa serra do Pai Gloriosa terra do Pai Pobre terra, gigantes valores, verdadeiro batista és tu Nossa idosa serra do Pab, gloriosa terra no Cajú Conservastes as tuas origens, resguardando a esperança e a fé Sua história de amor resplandece, meu legado mantém-se de pé Os teus filhos, o fome, a tua glória, e o seu sangue pra te partizar Dos serpões, a espintão da história, deste céu é uma estrela a brilhar Pobre terra, gigantes valores, Bernardino Batista és tu Nossa idosa serra do Pab, gloriosa terra no Cajú Pobre terra, gigantes valores, Bernardino Batista és tu Nossa idosa serra do Pab, gloriosa terra no Cajú Muito bem, aí os aplausos ao hino, o hino ao município de Bernardino Batista O histórico oficial do hino de Bernardino Batista Convidamos aqui a frente, só para as pessoas conhecerem Darlan Douglas, Francia Aliviana, Dr. Geraldo Neto, Jardel Batista, Vivian Silvério Se posicionar aqui a frente O hino oficial ao município foi aprovado por unanimidade em sessão ordinária Do dia 9 de agosto de 2019 Pelo prefeito Gervásio Gomes Foi sancionada, passando por processo de gravação em estúdio fonográfico Hoje apresentada à população batistense Após os trâmites legais, o hino oficial ao município passa a ser um símbolo importantíssimo Além da bandeira e do brasão municipal Letra do hino, autoria de Darlan Douglas de Gós Pereira Franciales João Viana, Geraldo Rocha Dantas Neto Jardel Batista Andrade e Vivian Silvério Alves da Silva Já a música é de autoria de Darlan Douglas O artigo 4, o quarto artigo A lei, no seu artigo 7º Obriga o ensino do canto e da interpretação do hino oficial ao município Em todos os centros e estabelecimentos educacionais de ensino infantil Fundamental e médio do município de Bernardino Batista Bernardino Batista é mais um município que passa a ter seus símbolos oficiais Que traduz a esperança e o sentimento de sua gente Os aplausos a esses ilustres Saiu bem na foto? Muito bem Senhoras e senhores Continuando os nossos procedimentos aqui nessa manhã festiva Convidamos para a assinatura Da primeira rodada de contratos da linha de crédito Para os empreendedores montar seu pequeno negócio Então convidando todos a se posicionar aqui à frente Frente ao passo municipal Para mais um ato aqui nesse evento E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.